Aí mano, se ligou no bagulho doido, mano Falta pouquinho pra gente chegar a 10 mil seguidores lá no insta, tá ligado? Então, se você quiser fortalecer o bonde do 8 Aí já segue lá o general Que pra gente bater essa metinha de 10 mil seguidores Pô, BD8, tá ligado, né mano? Tamo junto Caralho, compadre Aí na moral Até agora eu não descobri quem foi que foi preso no lugar do Balabala, tá ligado? Quem souber aí, mano Dá uma chamada no rádio aí Me fala aí, tio, nos comentários aí Eu não sei não, mano, tá ligado? O Balabala tá vivão aqui, ó Fazendo churrasco a porra toda Dá licença, dá licença Só assim, ó, só assim, ó Só no passinho, ó Tá ligado, né pai? Tá ligado, né pai? E aí, família Beireita, beireita, beireita Beireita, beireita O que? Perdeu a maconha aí, buscando aí Caralho, olha A gente tá isso? Ó o ramelão, né filhão? Porra, nem eu fazia isso, paizão Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque eu não tenho favela, paizão Não, moral Deu ideia, mano Vou tomar a favela de volta lá, mano É o que, mano? Ué Aí, paizão Quando tu não tinha favela Tu não fazia merda, tá ligado? Era mesmo, né mano? Porra Mas também eu só pedia as coisas Aí, Balabala, cadê o churrasco? Aí, Balabala, cadê o Vale Família aí? O Vale Gás, o Vale tudo aí Cadê, cadê? É mesmo, paizão? Cadê o Vale Barbírio Que tu não me deu até hoje? Caralho, mano Tu tá reclamando de quê, filhão? Tô te dando Vale Churrasco Vale Vale Roupa nova Vale Tô dando Vale Transporte Pra todo mundo Que tá trabalhando comigo E tu ainda tá reclamando De Vale Barbeiro, cara Vale Barbeiro não chegou Na minha mão, não, paizão Mas eu já paguei o Vale Barbeiro Tu vai lá no Barbeiro lá E conversa com ele Cara, e se não tiver Eu posso matar ele, paizão Que eu tô cheio de sangue Pode matar Não sangue assim Tá ligado, paizão? Pode ir pá, mano Caralho, tá de sacanagem Tá sabendo não, João? O quê? Agora eu tô pagando Até direito trabalhista Aqui, tipo Agulha tá doido Os moleque tão todos felizes Tá ligado? A da Grock me deu a ideia O da Grock que me deu a ideia O da Grock Foi eu que organizei isso tudo Aí foi o da Grock Não, na moral Que eu tô falando É, paizão A da Grock tá melhor gestão, pô Tá melhor gestão Na moral Esse da Grock Não, e outra coisa Vou passar o da Grock, mano Fala aí, fala aí Os malucos tão tirando Férias de décimo terceiro Tá ligado? É o quê, mano? Na minha época Na minha época Contei isso não, mano Tinha que trabalhar pra caralho Feito um jumentinho, porra Caralho, na moral Na moral Então tá bem, né? Tá bem que tu me dá Umas maconhas aí Uns fuzil, tá ligado? Pro malvado aí Pra nós pelo menos Se erguer, tá ligado? Pra quê? Pra vocês perderem de novo Não dou mais um real Enquanto você não recuperar A porra das drogas de volta Tá ligado? É isso aí, paizão Caralho, filhão Tu só sabe fazer assim Ah, isso aí Caralho E ajudar que é bom nada, né? Pega a visão Eu tô ganhando aqui Tá ligado, paizão? Meu salário tá vindo Todo dia na porta aí Batendo lá na porta Tá lá o salário Vale transporte aí também Fala pra ele, filha Quanto que ele tá ganhando Por semana? Cinco mil por semana, paizão É o cara É, paizão Tô com cinco namorados Ah, e outra coisa Eles vieram os menor Lá da sua quebrada Querendo pedir emprego Aqui e botei pra vazar Tá ligado? Caralho, tá roubando mesmo Os cria da minha quebrada, é? Cara, tu é sudo Eu não falei que eu botei Pra vazar, tio? Ah, bom Botei pra vazar, na moral Eu sou igual tu não Foi lá pegar currículo Na quebrada do da grota Eu fui pegar currículo Eu, 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 mano Não, foi não, mano Tá errado isso aí Não, não Na moral, mano Eu vou resolver isso Tu vai ver, mano Essa favela do capim aí Vai ser a melhor quebrada, mano Tu vai ver, tu vai ver, pô Tu vai ver Vou aumentar, pô A melhor aqui, paizão A melhor aqui Irmão, eu quero que seja mesmo Que eu tenho direito A 30% de cada quebrada É isso aí, paizão 10% é meu Ah, é Sai daí de nada teu, caralho Então bereta e tal, mano Aí, rapaziada Já vou nessa aí, mano Valeu, valeu Pelo churrasco aí Valeu, bora, bora Tamo junto Valeu, paizão Agora liberdade Cantou, porra Quer dizer Cara, eu nem fui É, é, é verdade Ele tá gastando munição, paizão Tá vendo como é que é responsável Por isso que não vai pra frente Tem que, mano Tem que, mano O pior que eu não sei O que eu vou fazer da minha vida Pra recuperar aqueles 50 mil em maconha, tá ligado 50 mil em dinheiro não, tá ligado É a maconha lá, mano Aí, jão Tá na escuta aí, jão Fala aí, menor Fala, fala, mano Aí, mano Escoxa tá tudo aqui, ó Tô te esperando Pro arrego, tá ligado Puta que pariu Aí, na moral É sério mesmo, mano Papo 10 Papo 10 Fala aí Pode ir pra, não, não Não, não, não Manda eles ir lá pro Pro escadão, mano Manda eles ir lá pro escadão, mano Já é Aí, coxinha Tá falando pra tu ir pro escadão Vai, vai, vai Mete o pé, porra Valeu, valeu, menor Caralho Tá de sacanagem, mano Vou ter que subir o escadão Combaixo Aí, na moral Tá ligado Toda vez que acontece isso, né, mano Dos coxinha aí Pá Quer Ganhar a nossa Nossa grana, tá ligado Porra, mano Só lembro do vacilão do playboy, tá ligado Que tem essas ideias aí, mano Na moral, tio Se eu tiver Na moral Se eu tiver, mano Me transformar em nenhum playboy, mano Vou pegar essa glock aqui Essa glock não, tá ligado Vou pegar a arma do meu pai, mano Vou botar na minha cabeça assim, tá ligado E vou dizer assim Vai continuar, Jean Vai continuar assim Vacilão Tá ligado Porque eu não gosto de tirar, não Tá ligado, mano Tenho medo de morrer, caralho Ah, tá moscando mesmo Espera esses coxinhas aqui, né, mano Puta Que pariu Ele quer arrego pra não fechar as biqueiras Porra, as biqueiras tá tudo fechada Que não tem maconha, porra Na moral Agora eu me estressei, mano Deixa esses coxinhas virem pra aqui Pro pico aqui, mano Eita porra Coloca a minha moto aqui de quebrada Aqui, tá ligado Ah Deixa eles virem aqui, tá ligado Deixa eles virem Eu quero me estressar, mano Eu só quero que um desses me estresse, tá ligado Pô, dá só pipocão Na moral Tô falando Daqui que ele chega aqui Ó, tô até escutando Ai, não Acho que foi não Foi não Carro vai passando ali na rua Deixa ele chegar aqui, tá Vamos esperar eles aqui de quebrada Rapaziada, ativa a notificação do canal Porque agora tem vídeo do crime Todo dia aqui no canal E passa lá no canal do Alibê Que ele tá fazendo vídeo do crime também, mano E eu tô precisando muito da ajuda de vocês Se você gostou do meu conteúdo Eu sou Jeff e você rir, mano Na descrição do vídeo E nos comentários Tem o meu canal de live Eu preciso muito que vocês comecem a seguir lá E assistir Assim que receber as notificações O que é isso? O que é isso? Caralho, e aí, rapaziada? Qual foi, qual foi, mano? E aí, e aí, e aí Caralho, pra que isso tudo aí, hein? Feche Pra que isso tudo aí, pô? É, porque a gente nunca sabe Quando a gente vai ter que fechar uma boca de fumo, né? Com certeza, né? Fechar a boca de fumo Tá de sacanagem comigo, hein, parceiro E aí, doidão? Cadê a nossa grana? Nossa grana? Que grana o quê, pô? As biqueiras tá tudo seca, tá ligado? Como é que é? É o quê, pô? A gente não tá nem fazendo operação aqui na favela Tá tirando a nossa cara? Tá tirando a sacanagem, pô E aquele... E aquela blitz que vocês fez lá perto Calma aí, rapaziada Calma aí, chega devagar, pô Essa blitz... Chega junto aí Chega junto Calma, calma, porra Precisa disso não, pô E aquela blitz lá, pô Que vocês fizeram lá com... Na cidade da... Na comida da Glock lá, porra, hein? Pô, e tu acha que nós é de lá, rapaz? Nosso batalhão não é do interior não, rapaz? Porra, mas eu fugi pra cá, pra cidade, pô E os caras me pegaram aqui na cidade já E aí, mano? Tá ligado? Os caras pegaram uma vanzinha cheia de maconha, porra A maconha lá que prenderam lá os caras do interior É, 50 mil, né? 50 mil em maconha Dá pra fazer dinheiro aquela maconha lá, hein, rapaz? Pô, com certeza, hein? Foi essa porra mesmo, tio Foi essa daí mesmo, tá ligado? Que parada é essa aí, tio? Que parada é essa aí? Você deu mole pros caras do interior, rapaz? Agora quer falar de nós? Nosso batalhão aqui tem nada a ver com os problemas do interior, não, rapaz? Que não tem nada a ver o quê, porra? Nosso batalhão cuida dessa localidade aqui Se ficar falando muito, nós vai tomar um morrão Nós vai tomar tua favela aqui Vai tomar é tudo, tá ligado? Pô, se quiser tomar tão, pô Que bom O moro tá baixinho, porra, tá ligado? Agora tô dando papo reto de homem Quer que a gente leve preso agora aqui, rapaz? Que vai me levar preso o quê, pô? Se você vai me tirar daqui, morto, caralho Pode matar então, vai Vai matar? Que porra é essa? Que porra é essa? Vai ajudar? Vai ajudar? Vai morrer, porra, vai morrer Tá cercado atrás aí, vai tentar ver Um eu levo, um eu levo, porra, hein? Leva, mas te leva também Mas e aí, vai fechar ou não vai querer ir pro buraco? Porra, tô falando, será baixa arma pra ele começar feito um homem, porra? Vai, 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 falei É que ele já tá se cagando Ah, tô se cagando, caralho, tio Na moral, tô medo de vocês não, porra Ah, você que tá na costa dele aí, ó Fica de boa Ah, o quê, mano? Ali no palha aí que ele tá se sentado O papo é o seguinte, tá ligado? Pra biqueira funcionar, eu preciso dessas maconhas Como eu não tenho essas maconhas As biqueiras tá tudo sem funcionar, tá ligado? Então, mano, se eu não tenho dinheiro Imagine vocês, tá ligado? Então é o seguinte Quem? Quer as biqueiras funcionar pra gente fazer uma grana E eu dou uma grana pra vocês? Bereita Me informa onde tá esse... As minhas maconhas que vão lá Faça o resgate mesmo, tá ligado? Cê cu tcharra Agora, se eu não conseguir minha maconha de volta Eu não consigo vender E não consigo fazer dinheiro pra vocês, mano Funciona assim, tá ligado? É o creme, pô É o BD8, tá ligado? Então é assim, pô Ô, baixa a bolinha aí Eu pagamento Ah, se empolgou, se empolgou Quem quer saber de porra de facção, não, tá ligado? Ó, vou te dar o papo reto aqui de homem A gente tem a informação que tu quer Mas tá ligado que tudo nessa vida vale o preço, né, não? Ah, tô ligado Vale mais, mano Eu quero o triplo do que você paga por mês Pra gente dar essa informação Caralho O triplo, dois mil Vai pra quatro mil O triplo? Pera aí Dois mil, né? Eu pago pra dois mil Ah, o triplo de dois mil Vai pra quatro mil Cinco mil, seis mil, sete mil Quanto que dá isso aí no total aí, mano? Cê paga pra nós quanto por mês, né? Dois mil, animal O triplo é seis, né, o caralho Seis mil, só queria saber se vocês eram escutados Agora que a gente vai querer oito Só pra cagar da sua burrinha, tá? Que oito, caralho O papo reto foi Então tudo vai ter informação Beleza, e vocês não vão ter o dinheiro E vocês não vão ter o dinheiro, pô Beleza Então vai tomar Vai, vai, vai mesmo? Vamos fazer o seguinte Já reúne a tropa aí Vamos tomar todas as bocas dessa porra Relaxa, relaxa Eu tenho os oito mil, porra Eu tenho os oito mil, mano Ah, tem os oito mil? Caralho, eu tenho os oito mil, mano Então faz o seguinte, ó Sabe aquele telefone lá Que não tem rastreamento? Tô ligado Daqui a pouquinho vai chegar uma mensagem pra você Com a localização das maconhas Bora, bora, troca Caralho Pode meter o pé, porra Pode meter o pé daqui É, isso aí mesmo Caralho, compadre Na moral, jurava que eu ia morrer aqui agora, mano Puta que pariu Oito mil quanto, mano O triplo de dois mil, velho É oito mil, mano Puta que pariu É dinheiro pra caralho Ó, geral, geral Vou até guardar a arma aqui Eu vou ver se o geral indo embora Olha lá, olha lá, olha lá, mano Os caras são pendurados, tio Cê é louco Os caras vão pendurados mesmo, mano Os caras não tem medo de cair, não Tá ligado? Olha lá, mano Cê é louco, tio Tá maluco Na moral, mano Fudeu, tio Só vai esperar e receber a mensagem aqui Tá ligado? E pra ver onde vai ser esse bagulho aí, mano Caralho Vou descer lá pro... Vou descer lá pro campinho Tá ligado? É, descansar um pouco Pá Aí é o tempo que eu recebo a mensagem, mano Deixa eu cair aqui assim, né Caralho, tu viu o maluco Botando fuzil pra mim? Eles acham que eu tenho medo de morrer, pô Eu tenho medo de morrer pra caralho Tá ligado? Mas, porra Pelo menos eu ia levar um ali, mano Tá ligado? Pelo menos aqui É o quê? Caralho, eu jurando que eu escutei alguma hora Do grito ali da janela, tio Na moral mesmo, tá ligado? Eu tô medo de morrer, tem, mano Eita, é a mensagem, mano Chegou aqui Deixa eu dar uma olhada aqui Caralho, deixa eu chegar em casa que eu dou uma olhada Eu vou ficar moscando aqui, não, mano Eu baixei de polícia Você é louco, tio Olha lá, dando, dando o tiro Aí deram o tiro Não quebraram, pô Ah, na moral, compadre Deixa eu pegar essa subida daqui, tá ligado? Que eu sou a mesma em casa Vou tomar aquele meu banho E vou dar uma... Uma secada, tá ligado? Pra ver se eu consigo invadir esse tal local aí, mano Deixa eu deixar minha motinha aqui embaixo da árvore, né O banco ficar como? Vou tomar um geladinho E aí E aí E aí Obrigado.